O moleque, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e mais uma vez aqui no nosso modo de carreira, exatamente, a gente tá de volta depois de termos atingido a meta, então valeu a todo mundo com a mãozinha, deixou aquele seu like, valeu mesmo, rapaziada, e vamos que vamos pra mais aqui, só antes lembrando pra vocês de a gente ganhar 20 mil likes nesse episódio, cara, amanhã já tem mais um, então clica aí, arrebenta, arregaça esse like, clicou? Cíclicou, tá, beleza? Lendo demais, hoje iremos enfrentar o Watford, simular a partida contra o Ferreinor, porque a gente já tá na próxima fase, jogar contra o Manchester City e também contra o Sohampton, exato, então já vamos lá, time aqui na primeira partida contra o último colocado, o Watford, vai ser time reserva devido ao cansaço, ih, contusão no treino, rapaziada, ai que medo, ai que medo, e temos aí fora o Silvio por 3 meses, fratura na costela, já o Cavaleiro não está à vontade, tá muito cansado, vai ficar fora na próxima partida, ele tá pedindo descanso, vai ter, com certeza, mano, esse calendário tá ferrando demais a gente, velho, meu Deus, Oxford, Bath, Orpha, é, ó, aqui a zaga é meio reserva, né, mas enfim, Saez, Odegaard, Chunyang, Rochefort, Borja, Dembélé, velho, Cardoso, coloquei pra quem sabe entrar, vamos ver, tá aí, pancadas no Evelane, 2 de dezembro de 2017, tudo certinho, Chelsea contra Liverpool, o Sunderland contra o Manchester City, o Westworld mexe contra a Eston Villa, são outras partidas de hoje, e a gente já vai lá, contra o nosso querido Watford. Momentos opostos, 3 gols sofridos contra ali 12 marcados, melhor defesa, do outro lado pior ataque. Tá mal, o time que a gente deixou aí, rapaziada, há duas temporadas, três temporadas, eu acho, né, faz tempo que a gente comandou o Watford, antes até do Borussia Dortmund, então, cara, tenho muito carinho também por eles, velho. Mano, a gente deixou gigante, vocês lembram quem tava lá? Eles sempre atrás estavam vendo uns vídeos antigos, tinha Valdívia Pocupica, tinha Casemiro, Casemito, mano, meu, era um timaço, velho. Se você não viu o modo carreira do FIFA 16, cara, vê lá, velho. Nossa, é muito show de bola, é muito show de bola mesmo. É claro que eu acho isso aqui melhor, né? Eu acho que a edição agora, o estilo de música tá um pouco melhor, mas lá tava bom também, tava bom demais. Então, é sério, vão lá, dão uma olhada no modo carreira do Watford, que vale a pena demais. Quem lembra? Quem aqui é da época do Watford, comenta, eu sou o Mu, eu lhe acompanho desde aquela época. Vem tentando ali, chega no Rochefort, já cortou o primeiro, bola bonita no Borja, deixou, olha aí, ô, o Degas, devolvendo o Borja, que é isso? Boa, garoto! Camisa 19, já vem metendo o petardo, buscando a gaveta, ó, de prima. É isso, passou perto demais. Beth conseguiu dar o bote, mas a bola vem ficando com eles. Olha aí o sistema defensivo nosso tentando se proteger! Ui, ah, pensei que tava no voo. Vamos, sai, abre o jogo, abre o jogo, sai, já corta o primeiro, vem tentando carregar, rolou, do Rochefort, pedala, vai puxando ali a marcação, olha como os caras apertam. Mas ele consegue carregar bem demais, olha aí, de primeira, tá a borra na cara do goleiro, o defendeu! Meu Deus do céu, esse time tá muito, tá muito mal. Como que esse Saz desgraçado não consegue fazer o gol embaixo do gol, velho? Me diz como, como? Bem de papo do primeiro tempo, 0x0, com o gol perdido, borra também. Vou reclamar com ele, porque, cara, tava na cara do goleiro, bateu muito mal, o que é isso? Dembélé, vem encarando, tentando cortar, olha aí o Dembélé, foi bem demais, mano, foi bem demais, devolveu nele, abriu pra esquerda, Dembélé! No cantinho, ala, começamos um pouco melhor a segunda etapa. O Niang, carrega, até o passe sair, no Odegaard, Odegaard, lá no Niang, o Niang, lá em cima, tá sozinho, tá sozinho o Dembélé, pra já chutar! Defende o goleiro, vem o Rochford, pro meio, rolando, chega atirando a defesa. Bora, ô Odegaard, eu sei que você tá cansado, garoto, mas vamos puxar esse ataque. É no Rochford, é no Rochford, já tentou cortar, já vem abrindo pra direitinha, potente dele, mandou! Aí, o Niang tava muito longe, mas, cara, se ninguém tá puxando, ele tem que puxar. E a alteração vai ter que acontecer. Vai entrar no Ryan, e aí o Sais vai dar espaço para Sanches. O Niang, já cortou, abriu, é no Rochford! Ai, essa gaveta não tá, não tô conseguindo achar ela, cara. Vamos buscar esse gol, Dembélé cruzou, olha aí, o galerão ficou! E joga pra escanteio de novo o Arla! Fim de papo, velho. A gente empata com o último colocado, que bobeira, mas o Kansas também não ajudou. E o Sais, Sais, seu desgraçado! Como tu pôde perder aquele gol? Um empate horrível nosso, cara, empate horrível. Temos aí nove chutes contra três, zero certo deles, contra quatro, cinquenta e três contra quarenta e sete poste de bola. E nosso melhor em campo foi o Sais, 8,2, mesmo perdendo gol, desgraçado, velho, desgraçado. Nossa próxima partida é contra o Feyenoord, nessa a gente vai simular, porque não vale mais a pena. Já estamos aqui com quinze pontos, não tem mais nem como a gente perder a nossa primeira colocação. Então, vamos lá, rapaziada. O time de hoje tem que ser o time reserva pra gente pegar o City 100%, que é a nossa próxima partida com dois dias de descanso. Então, tá aqui, tá certo? Tá. Vamos lá, tem que vencer, por favor. Eu sei que vocês estão cansados e tudo mais, mas terminou em zero a zero. Um empate. E olha aí, rapaziada, o Manchester United tropeçou. Eles empatam, cara. Estamos três pontos à frente deles. Que beleza, que beleza. 27 gols eles fizeram, mas ó, quem vai colando neles agora é o Arsenal e o Chelsea, com um pontinho atrás. Complicou a situação pra eles e pra gente também, porque a gente vai pegar o sexto colocado, o Manchester City. E dinheiro da premiação de torneio. Ganhamos 4,500 por termos avançado na Euro. Sensacional. Vamos lá, avançar a data e já vamos pra próxima partida. E não estamos no caminho certo, a diretoria vai encher nosso saco. Ê, beleza. Ok, o que vocês estão querendo agora? Categoria de base? É, desenvolvimento da base. É, mas eu tô... Tô cagando pra base, essa é a verdade. E o Manchester United perdeu outra. Cês tão maluco, velho. Olha aí, pra quem não achava que seria campeão sem muitas derrotas, eles acabam perdendo. O Chelsea vem em terceiro com 28, ó. O Arsenal vai jogar. 27, 28, 9, 30. Pode chegar a 30, passar o Manchester, velho. Complicado. Vamos fazer nosso papel que é fora de casa, que também é muito difícil. Mas é possível alguma coisa. Tirar pelo menos um empate. Roche fora e reanache o time 100%. Descansa dérrimo. Isso é bom demais. Arsenal e Weston, Liverpool e Spurs. Vamos ficar ligados nesses dois outros jogos. Agora sim, rapaziada. A partida é complicadíssima. A partida é séria. Bora. Aí, essa máquina milionária. Pra vocês, um detalhe. Primeiro colocado contra ali, o sétimo. Se eles vencerem, eles podem colar junto com o Weston. É o quinto. Então, cara, a vitória pra eles é importantíssima. E tá aí, no detalhe pra vocês, o time deles. Hart no gol. Conorman. Otamendi, Stones. Fernando. Temos o Gudagan. Sané, Boni. No branco ficou o De Bruyne no banco. Rapaziada. O Sterling. Mangalá e o Company. Guardiola. Que loucura é essa, mano? Deixar o De Bruyne no banco. O Company. Ah, não, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Se fosse eu, esse time estaria lá em primeiro, hein? Overhampton, humilde. Dragois, Keleku e Orfa. Todos os jogadores emprestados, velho. Todos os jogadores que a gente não vai lucrar nada. Dembélé. 35 milhões. A gente não vai lucrar nada nele. Incrível, né? Isso é muito ruim de pensar. Mas o importante é que, por enquanto, a gente vai rendendo. A gente é o primeiro colocado e tem que se manter assim. Vamos lá, então, pra essa partidaça aqui. Já encosta na bola, Sané. Já tá valendo. Vamos que vamos, time. Vamos em busca dos três pontos. Pelo menos um. Arrancar aqui fora de casa já tava bom demais. Vem tentando o passe na frente. Olha aí o Ryan. Já botou pra correr. Vem o Galoto contra o goleirão. Ele bate o heart. Nem soa pra pegar essa bola, hein? É mito demais, mano. Bolaça. Bolaça. Bolaça bem trabalhada. Vem tentando no Rochford. Na frente. Achou bem ali o Renache. Renache só espera a passagem de Belé. Que não chega nele, mas chega ali no garoto. Já fintando. Olha aí a bola bonita. Não chega nos pés o Renache. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Na frente. Rochford só domina. Pro chutaço. Pro baixo defender de novo. Boa, Dembélé. Boa demais. Já lança lá no Renache. Será que tem a lei do ex? E Renache tá na cara do goleiro. Pode fazer. O que foi isso? O que foi isso, velho? Meu Deus. Ele não quer fazer gol no ex-clube, não. Mano, que conclusão horrível. Meu Deus do céu. Pegou com a perna boa ainda. Colocado. Em diagonal. Tinha tudo pra jogar na gaveta, cara. Vem de palco no primeiro tempo. 0-0. Partida complicada. Partida tensa. Difícil, hein? Boa. O Rochford tá aqui atrás tentando ajudar na defesa. Vem por cima. Que bolaça. Agora não pode perder. Renache na cara do gol. O Rochford defende. Não tá querendo soltar o pé, cara. Tá segurando o Renache. Olha isso. Dominou um peidinho de velha. Eu nem apertei pra ele bater colocado. Era uma porrada, cara. Cruzado. Aí não, Renache. Claramente não tá querendo fazer gol no clube anterior dele. Ih, sentiu o Hernandes. Como? Como eu não sei. Vai entrar o Beth, rapaziada. Meu Deus do céu. Mais uma lesão. O departamento médico tá de sacanagem. Cadê? O cara veio no replay a lesão dele. No escanteiro, na hora que ele subiu, caiu. Hum, já sentiu. Sentiu a perna. Lecuy. Vem tentando abrir pro passe. Olha o Matheus. Ajeitou pro Dembélé. Esquerdinha. De primeira bola, bate na trave. Vem sobrando. Saiu o Hart e fica com ela. O gol não sai. Vai nos preocupando isso, velho. Não. Bola bonita. No Sané. Vem tentando encarar ali a defesa. Sané. Foi pra dentro. Cruzamento. Saiu. Olha o perigo. De cabeça. Vem sobrando com eles. Gol. É do City. Aos 82. Eles fazem 1x0. Ele vai abraçar o Pepe. Cara, eles não mereciam. Não mereciam mesmo. Mesmo, mesmo. Mas tá aí. O futebol é disso, né? 1x0. Cruzamento. A bola sobra. Chute pro fundo da rede. Olha aí o passe forte. Vem tentando chegar ali. Boa. Não. Como que o cara conseguiu fazer isso? Vai. Se levanta. Se levanta, time. Vamos, vamos. Trabalha. Reanacho de primeira. Deixou de calcão. Tá na cara do goleiro. O Rath defende, cara. Tá. O Ryan vai sair. Vai entrar. Última alteração. O Degard. A gente perde a nossa segunda partida aqui na competição. Contra o Manchester City. Eles aplaudem. Tá aí, Murim. Pepe Guardiola. Dessa vez, seu vitorioso, hein, mano? Mas se lesionaram, o nosso zagueiro. Então, tem grande parte nisso. O Beth não é tão legal. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. Porque a gente tem 4 chutes contra 6. Um certo deles. O único que chutou ao gol é o único que eles fizeram. Em quase 60% de pote de bola. Sacanagem isso, hein? Melhor em campo foi o Coleman. Nossa, defendeu demais o zagueiro deles, cara. Meu pai. Arsenal vence de 2x1. E o Liverpool perde para o Spurs de 2x1. Vamos ver como vai ficar a classificação. Mesmo com a derrota, a gente continua em primeiro colocado. 31, rapaziada. Arsenal logo na sequência, 30. Mencionado e perdeu a segunda colocação. 29 ali. E o Chelsea colando com 28. A briga tá bonita, hein? O Overhampton levou o pato por ter conseguido alguns pontinhos extras. 3 meses fora, o Hernandes. Meu Deus, errou outra lesão em 3 meses. Nice. Ai, agora ferrou sem o zagueiro, mano. O que a gente vai fazer? Hein? Me diz, me responde. O problema tá aqui, ó. O Rashford faz tempo que não faz gol. O Elber que é em segundo com 8 e o Juan Mata com 9. Nossa próxima partida é contra o Sohampton. Sohampton que está em qual colocação? É o décimo colocado, com 19. Rapaziada, jogando agora em casa é pra vencer essa aqui, por favor, velho. O problema é que a gente tá com lesões. Lesões que nos afetam bastante. Nos afetam diretamente. Principalmente o nosso zagueirão. Beth. Beth não é legal, cara. Sylvie Beth, né? Ô, beleza. O sistema defensivo tá sofrendo. Vou colocar o Oxfair pra jogar, velho. Sou ousado. Sou ousado pra caramba. Então, vamos lá. Clima fechado. 16 de dezembro. Quase 2018 já. Esses são os times que jogam hoje, ó. Spurs, em mencionar, Weston, Liverpool, Chelsea, Mearsburg, Estonville e Stoke. Bora. Olha que imagem bonita aqui do Evelaine. Lotado. Torcida. Aí, laranjada. Com alguns torcedores com a camisa verde, né? A verdona. Que eu não acho tão bonita. Mas tá aí. Overhampton primeiro colocado. Vencer pra abrir mais pontos. Torcer pro Arsenal. Perder, rapaziada. É o que a gente precisa fazer agora. Vamos lá. Vamos fazer o nosso papel, velho. Nosso papel que é a vitória. Só isso que nos importa. Só isso que nos interessa. Drago Wisklecu, Ior, Foxford, Grimaldo, Sanches, Dembélé, Pereira, Ryan. Esse é o time de hoje. Eu não quero nem ver o Sohampton. Eu só quero ir pra partida, meus caros. Eu só quero avançar e ver a bola rolando. Então, encosta nela ali. Já tá valendo 35 metros. O que dá pra gente fazer é jogar em saída. É rolando aqui pro Wisklecu. Já tenta a conclusão. Ela vai que vai que vai. Um foguetão. Olha isso. Ele só adianta e manda, cara. Aquele canhão com a perna direita. Passou na frente ali, correndo. Matheus. Já cortou. Deixou na saudade. Olha só. Pedalou. Tentava escapar. Não. Nossa, mano. Que lance. Não, velho. Meu Deus. Céu. Tem que... Ah, apertei pra dar o bote. Boa, Grimaldo. Boa demais. Já vem puxando o Grimaldo. Os caras vão correndo atrás dele. Ele vai conseguindo carregar. Escapou ali do carrinho. Toque mais atrás. Bola bonita de primeira. É no Rochford. Já tentou abrir pra direita. Boa. 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 Do gramado que ele quer mais. Agora sim voltou a marcar. Consegue cortar. Abre pra direita. E dessa vez ele consegue achar aquele cantinho que ele adora. A gavetinha. A gavetinha do goleiro. 1x0. Boa, time. Segue o jogo. Olha a bola. Vem pro chute. Passou muito perto. Aos 45. Mais 3. É clássico. Clássico. Que chutaça, hein, mano. Parabéns. Vem de papo. No primeiro tempo. Vamos vencendo. Boa. 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 Continua assim. Vamos buscar mais gols. Quero fazer pelo menos 3x0. Em casa. Tem que ser esse resultado. Vem tentando armar. Ryan. Achou o Rianacho. Na frente. Olha aí. Pegaram ele. Mas segue o jogo. Porque tem DB na cara do goleiro. E a Zanig. Acho que a gente pronuncia. Pegou bem. Olha aí. E chute. Sanches. Vem deixando ali no Grimaldo. O Grimaldo abriu pro Ryan. Tem espaço pra chutar. Na trave. Goal. Do Overhampton. Quero comemorar com o garoto Moose. Só venha. Não deu tempo. Mas é de quem de novo? É dele, rapaziada. É dele que eu falei que fazia uns 3 jogos que não fazia gol. Rochford. Artilheiro. É isso, mano. É disso que a gente precisa. Um cara que tá lá. Pra jogar pra dentro. Independente se for fácil ou difícil. Cara goleador. E esse é o nome dele. Essa é a camisa. Camisa 9, velho. É por isso que o cara tá com esse número. Joga demais. Eu já vou deixar o time em ofensivo. Eu vou buscar um outro gol ainda, velho. Fala aí. 3x0 que eu quero. Não. E o Orpha tentou tirar de lá. Mas deixou nos pés. Meu Deus. Que defesasse o cara for sentindo ali. Segue o jogo. Segue o jogo. Vai sair o Ryan. Vai entrar o Odegaard. Cavalheiro. E o Sais também pra jogar. Cruzou. Lá no segundo pau. Tentou tirar. Boa, Cavalheiro. E primeira. Já vem achando ali o Rochford. Deixou. No Odegaard. Odegaard na frente no Cavaleiro. Lá vem Cavaleiro. Adiantando. Lá embaixo ele tentou o passe. Escapou. Olha aí. Rolou. Pra fazer. Gol. É. 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 Gol do nosso querido Walshwork. Vai comemorar com o banco. Eu queria que o garoto 1. Mas tá aí Três gols, rapaziada Nosso primeiro head trick na Premier League Tinha que ser dele, velho Eu falei, eu tava buscando o terceiro gol Sabia o que ia acontecer Cavaleiro tentou o passe na primeira Carregou E aí rolou Pra ele só bater de primeira Nem dominou na gaveta, mano Aí, rapaziada A gente é artilheiro da competição Joga muito esse Rochefort, velho Tava sentindo falta desse garoto Desse artilheiro Apareceu, finalmente Chega junto, Lico Isso, isso 89, pode fazer mais um ainda Irranacho É quem vem puxando Vem lá em cima o passe Tentou devolver Irranacho Olha Irranacho Na cara do gol Vai na linha, a bola sobrando O Rochefort podia fazer o quarto e isola Faltou até a voz, velho Faltou até a voz pra narrar esse jogo Fim de papo A gente vence mais uma E a nossa primeira no episódio de hoje 3x0 com três gols dele Eu quero ver ele levando a bola pra casa Porque mitou, mano Quando mita assim Tem que ter aí Um carinho maior, né Tá aí, rapaziada Cinco chutes Três gols Ele podia fazer o quarto Mas isolou Não era nem o que eu tava querendo, né, cara A bola sobrou pra ele Eu queria o toque depois O Reanacho Mas enfim Qual a nota que ele vai tirar Eu já vou ver Porque temos oito chutes contra seis Cinco certo contra dois Sessenta por cento da pós-bola deles E... Dez, velho Tirou dez, né Não tinha outra nota E o Reanacho não jogou nada nessa partida Vou falar a verdade, hein Trinta e quatro pontos Contra trinta e um do Chelsea Primeiro colocado Dez gols na artilharia Rochefort, Rochefort, Rochefort Vai jogar demais Hat-trick mitoso dele, hein Meu pai amado Chefe, quando assinei meu contrato, ó Não assinei o contrato comigo, não Não foi comigo que você falou isso aí, velho Acho que jogou bem Acha, né Só acha Meu Deus Cara, é muito humilde esse Rochefort, né Mas enfim Olha esse Episódio de amanhã, meus amigos Arsenal, Olívio e Pumente Serenar Só esses três Só isso, cara Tá aí pra vocês Eu vou me definir por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Se vocês gostaram, não quiserem perder os próximos Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Porque eu vou me despedindo por aqui Ó, o Arsenal ainda pode chegar na gente, ó Tão com trinta pontos somente E quinze jogos Senão eles podem chegar a trinta e três Enfim, é isso Um grande abraço no Mu Falou, até mais E fui Tchau, tchau Tchau, tchau